Estrada Real Carrancas Olha o Marco ali deitado Então o primeiro trecho Até Traituba 32 quilômetros Depois de Traituba Outro trecho Até Carrancas Vamos que vamos Vem na Garupa Mais um trecho Acomode-se bem no sofá Pegue a sua cerveja E vamos rodar Eu comentei com ele Falei, rapaz, fica ligeiro Que tem alguns Mataburros Aqui é a parada tradicional Tem alguns que são retos E as vezes um desses ferros cai Então se a gente entra rápido E não tem um ferro, por exemplo Só roda funda Você capota ali mesmo O mataburro Te catapulta Então eu falei Filipeco, fica ligeiro, rapaz Você vê o mataburro Você segura a motloca Levanta e olha Se dá pra passar de boa Aquele ali Tá bem bacana Aqui tem As duas possibilidades Nós vamos pegar Bastantes aí Que são Só o reto Que aí é tenso Tá mais um aí, ó Esse aí o cara cai Esse não tem jeito, cara E agora A placa tá mandando carrancas por aqui O Marco tá aqui E aí Esse é o momento de extrema dúvida Que a gente vai pra Traituba mesmo Por aqui? Aqui é mais rápido Não, vamos na original, né? Vambora Você quer ir por baixo? Aqui é mais rápido Vamos pelo carranca da real Por aqui, ui Vamos pela tradicional A gente veio pra isso É, essas partes assim São as mais fodas De passar Porque como tem um caminho Alternativo lá Todo mundo passa por lá O Felipe é que olhou no GPS É o mais rápido Então a galera usa mais o de lá Então essa aqui vai estar em condições Mais precárias Com certeza É isso que vamos conferir Nesse trecho Vamos ver Como é que estão as poeiras hoje Hoje o Felipe é que tá Mais Empanado Hoje ele tá sofrendo com a poeira Ele tá atrás aí Em sequência E esses trechos de areia fofa Que sim, dá poeira pra caramba Cara Ó Penso Não dá nem pra eu filmar Muito atrás também não Porque se eu pego uma areinha Dessa e escorrega Olhando pra trás Aí já era Ó o Silvimento Lá em cima, ó Tem até um Ou um pano branco Ou um plástico branco Com certeza Sinalizando Ó o Mataburro Deve ser Tem uns troncos Dos dois lados Da estrada Vai ser Mataburro Chegar de leve É isso mesmo Destruidores de motociclistas Olha o marco Mataburro é tenso, cara Atravessadão Você tá louco Olha o visual Olha o tamanho do cupinzeiro Da minha altura, cara Sentado na moto Olha Brutal É isso mesmo Mais um trecho aqui, agora já bem próximo a Carrancas, areia e olha, opa, passando no trecho aqui com muitas fazendinhas, uns animais de nome peculiar aqui, olha os dogs, é, vai pra lá rapaz, mais um aqui ó, então o que acontece é isso, afundam e aí é chão certo, pontezinha de madeira. Mais um trecho aqui ó, e agora estou só, o Filipec sumiu, paramos no trilho ali pra tirar umas fotos, eu fui no mato tirar a água do joelho, aí o Filipec falou já vou andando, já vou andando, eu falei, vai lá, vai embora, e sumiu cara, e lá perto de a gente estava era um estradão bem reto e esse acesso que eu estou aqui era uma curvinha direita e o marco estava bem escondido, olha o outro aí, estou achando que ele, estou achando que ele passou direto ali, não viu o marco, perguntei uns caras de cavalo ali atrás, os caras falaram que não passou moto nenhuma aqui, mas tudo indica que esse é o caminho, estou vendo os marcos, vários marcos, vou parar no próximo aqui e ver se tem informação da cidade. onde está o Filipec, o Filipec sumiu, agora não adianta eu voltar também, que se ele tiver ido, ele já está bem na frente, se eu voltar e não apanhar ele, não adianta, agora estamos perdidos, é galera, está tenso, está tenso isso aqui, a estrada novamente ficando cada vez pior, pedras essa 883 não é a low, é a standard, mas mesmo assim ela é baixa cara, tem que ficar ligeiro nessas pedras olha o visualzão, olha, foda hein, volta sempre boa viagem, valeu meu querido, opa, aqui tem um marco cara, a direita nenhuma, a esquerda sim, bom, então se o Filipec passou aqui, ele está certo, se ele foi para o outro lado, ele está pego, região de carrancas olha os boizinhos olha os boizinhos passar na frente é tranquilo, atrás é meio frio hein me lança um coi e se eu estou pego o Filipec meu filho, aonde está você? opa, opa ae, viu? marco a esquerda, estou olhando para o marco, entrei na areinha, a moto está só aquela escorregada para o lado vou ver não Filipec, vou ver não vou ver não que é chão outro marco e eu tentei ali, não dá sinal cara, de telefone acabei de descer, vou até olhar de novo agora a moto apagou reserva né eita e esse é o grande problema agora posto de gasolina cara, não vai ter tão cedo é, hoje nós não abastecemos cedo então vamos na banguela ver o que que dá eu olhei nos últimos marcos que se tinham a informação da distância até a cidade, não tem cara ali tem só o marco, não tem o piquete com a informação então vamos aproveitar a gravidade e descer ae ae